Música No final de dezembro a Câmara Municipal já havia devolvido um milhão de reais o que ajudou no pagamento do 13º salário dos servidores do Executivo Agora o planejamento do trabalho na Casa Legislativa possibilitou o novo repasse Realmente nós fizemos um planejamento, cumprimos tudo o que foi planejado na Câmara pagamos tudo em dia, graças a Deus, e teve essa sobra que o dinheiro é do município, nós devolvemos para quem é de direito a gente sabe que vai ser bem aplicado, muito feliz Tomara que esse ano, no final do ano, a gente esteja aqui devolvendo até mais para contribuir com o mandato do nosso prefeito e com a nossa cidade Um dos retornos da Prefeitura à Casa Legislativa será a finalização do novo prédio da Câmara A obra está prevista para terminar a parte civil em março tem a questão dos móveis, a gente quer inaugurar essa Câmara no primeiro semestre desse ano se Deus quiser, lembrando que a gente está tentando inovar, tentando colocar energia fotovoltaica que é uma energia limpa, uma energia renovável que a gente pode até ganhar dinheiro com a venda de energia para a rede da CEMIG Então assim, é um ano de muitos desafios, a gente muito animado para tentar cumprir também o planejamento desse ano O prefeito Leone Maciel agradeceu a mesa diretora e os vereadores presentes Cláudio Caramelo, Pastor Alcides, Renato Gomes, Marlí de Luquinha e o vereador Gilberto Doceiro Leone Maciel reforçou a transparência no trabalho do Legislativo Mostra que foram parcimoniosos ao gastar o dinheiro público Mostra realmente transparência, seriedade no trato da res pública, da coisa pública Estou feliz, esse dinheiro tem destino Ele vai ajudar a pagar o mês de dezembro da prefeitura Porque o governador do estado não está repassando todos os nossos créditos E o repasse do Duodécimo, feito anualmente entre Executivo e Legislativo no final do ano Também foi abordado na reunião Mas para o prefeito, este repasse não deve ser questionado O percentual é estipulado por lei federal Quando a gente fala em lei federal, significa dizer que para passar o Duodécimo para a Câmara A Câmara de Vereadores não tem competência para mudar esse Duodécimo A Câmara obedece o que? Leis votadas pela Câmara dos Deputados Sancionadas pelo Presidente da República E que nós não temos condição de mudar isso O que temos que fazer, a Câmara está fazendo, atual mesmo Economizando e voltando dinheiro para os cofres públicos